Música Fala pessoal, Vitor aqui e o vídeo de hoje vai ser do simulador de gari 2011 Eles chamaram de Street Cleaning Simulator, mas nada mais é do que o simulador de gari Bom, menu empolgante esse daqui, menu com fonte areal marrom aqui Vamos dar new game, nesse simulador de gari 2011 aí ó Ele e a sua máquina mortífera, como vocês estão vendo aí na imagem, vamos esperar carregar Ouço barulhos, opa, parece que o jogo começou hein The game is automatic, tá Tamo andando? Nossa, o jogo tá andando umas travadas, o cara corre Olha isso O cara olha pra trás quando ele começa a andar pra trás, mano, olha lá Mano, é o Igor Fremo, cara Esse gari aqui é o Igor Fremo, olha só Go to the vehicle, ele está na construção grande do lado oposto ao escritório Então eu imagino isso aqui Vai Igor Fremo, mas vai de costa Ele corre de costa? Não, ele não corre de costa Olha só hein, abrirem suas portas da esperança Que isso, ah não Como é que eu aperte a C Nossa Pera Olha só hein O cara sumiu aqui ó Aperte o E para ligar o motor Nossa, mano Nossa Ah, moleque Tô dirigindo um caminhão de limpeza Olha ali, cara É o Igor Fremo Logo agora que ele tinha ganhado emprego lá Na The Game Station Agora o cara virou gari Puts, Grilo Deve ter feito bosta lá O Damiano com certeza botou ele pra fora do lugar lá Puts Tem buzina isso aqui? Ah, moleque Nossa, que carrinho lento hein Ih, saiu do carro Que isso rapaz Volta pro teu carro Ó, senão tá verde hein Senão tá verde Ó, senão tá verde brother Por que você tá atravessando a rua? Senão tá verde cara Você pode morrer aí ó Peraí, atravessou a rua mano Atravessou o carro Ó, tá suja aqui ó A rua tá suja Eu vou limpar tudo aqui ó Como é que limpa essa jossa mesmo? Olha isso mano Olha isso daqui Eu bati Eu bati no carro do cara Olha como é que o carro ficou mano Sai do carro Igor Fremo Olha como é que o cara tá O cara tá inclinado Olha isso Olha como é que o cara tá andando Olha isso cara Que jogo bugado Olha isso aqui Lá, 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 lá Entra no carro Bugou Olha, acabei de achar o mapa da cidade galera É um mapa realmente muito grande É, isso aqui faz o Sandris ficar com inveja Ó galera Isso aqui realmente é impressionante Como é que eu liguei esse limpador de para-brisas cara? O sinal tá aberto seu otário Que você tá atravessando a rua? Nossa o cara passou por dentro do meu carro Tá bom Tá beleza Consegui Consegui desligar o limpador de para-brisas Teve um acidente aqui Eu vou ajudar Ah Deixa eu ter como sair daqui do meu caminho Rapidão Só pra Só pra eu poder passar galera É bem rápido Eu prometo que vai ser rapidinho Só preciso passar aqui Isso A van acabou De entrar no sushi bar Parece legítimo Obrigado hein Ó Tinha uma mulher dentro da caçamba ali no caminhão Eu não vi Como é que vocês estão aí? Tranquilo? Opa Bom dia E aí? Opa Tudo bem? Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou gari E aí mocinha Vamos virar aqui Opa Ou não O que foi mano? Você tá rindo de mim aí cara? Te bato hein Nossa eu bati Olha só hein Motorista de final de semana mesmo hein Tira esse teu carro da minha frente aqui brother Rapidão Preciso ir pro meu trabalho aqui Isso Tamo quase lá Isso Beleza Obrigado Deu uma sambadinha aqui no carro E eu bati no poste de novo Antigamente a gente tinha simulador de avião De sei lá o que Agora Tem simulador de avião De helicóptero De trem De caminhão De ônibus De cirurgia Tem simulador até daquilo lá Que você tá pensando E agora os caras inventaram o simulador de gari Velho Esse Não tem mais nada pra inventar cara Daqui a pouco vai ter simulador de De caixa Sabe? De supermercado Bati no poste de novo Olha só o pessoal Olha isso Olha isso Olha ali vai bater de novo Olha lá Não dá nem pra atropelar as pessoas Olha só Elas passam por dentro do caminhão E eu bati no poste de novo Olha só esse bando de curiosos aqui Galera vamos andar com esse trânsito aí Pode ser pessoal Vamos andar com esse trânsito Nossa Nossa Olha aí Olha que pessoal mal educado Cara Não tem respeito pela vida Olha ali o carro voando Opa E aí pessoal Tranquilo? Opa Vai virar Ih Travou tudo aqui Meu Deus de novo Aí ó Travou tudo Tá tudo bem aí dentro Igor Fremo? Tá tranquilo cara? Saiu da frente pessoas Isso aqui é uma emergência da limpeza Vamos descarregar aqui esse lixo maldito Olha o lixo saindo do chão ali ó Aê lixo Não tem lixo nenhum aqui dentro ó Tudo aqui no chão hein Alô É a cor Mandou bem Igor Fremo Botaram pra fora da TGS Mas você aí ó Já tem futuro no ramo da limpeza já hein Então é isso aí pessoal Esse aqui foi o simulador de gari 2011 Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou Não deixe de deixar o seu like favorito aí pra me ajudar na divulgação e avaliação do vídeo E também pra ajudar o Igor Fremo aqui nessa nova empreitada Nesse seu novo trabalho aqui Agora como gari Nessa cidade aqui que eu me esqueci o nome Mas que também não importa porque ninguém liga Então é isso aí Valeu, um abraço e até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí E aí